Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de um Jornalista Marcial, mais pra lá, daqui pra cá, cansada, na esteira, dos 60 minutos de hoje. Teve faltar aqui uns 15 minutos pra terminar isso aqui. Não veio da hora, tá? Gente, assim, vocês sabem, eu leio pra caramba, né? Eu leio muito, tá? Eu assisto muitos programas, assim, sabe, de investigação, eu adoro isso, eu sempre gostei. Esses programas, assim, de investigação, de crime, eu adoro, tá? Assim, as pessoas falam que é ruim, que vai fazer mal pra minha cabeça. Mas, assim, sinceramente, eu assisto isso como se eu assistisse uma novela. Assim, eu encaro isso como educativo, tá? Esses programas de crimes, assim, porque fala muito de violência contra a mulher, tá? Mostra o perfil do homem. Esses programas são bem educativos pra mulher, tá? Minha opinião. Por quê? Porque eles mostram o perfil do homem agressor. O homem que vai agredir a mulher, o homem que vai matar a mulher. Tem um perfil que se repete. Todos os programas do ID. Investigação, desculpa, eu adoro. Tá, eu assisto esse canal. Eu já assisti quase tudo, tá? Tem, não, um programa? Paixões Perigosas. Tem um que é Paixões Perigosas, tem um outro. Com quem eu me casei, sabe, assim? É sempre assim, roubada, tá? A mulher casando com um homem que vai, que agrede ela, vai batendo em ela, assim. E você percebe, gente? Porque tudo bem, a gente fala aqui de arte marcial. A arte marcial ajuda. Só que a defesa vem muito antes da arte marcial. Vem de quando você escolhe com quem você quer estar. Quando você escolhe a pessoa com quem você quer namorar, casar, ter amizade, você já está exercendo a defesa pessoal. A tua escolha será crucial para você não se ferrar ou se ferrar, tá? E você percebe que tem o perfil de mulher as mais carentes. Principalmente a mulher muito carente, né? A mulher muito carente, que a maioria das mulheres são carentes, são muito carentes, tá? Eu sempre achei isso. A autoestima delas é muito baixa. Então, elas vão depositar no homem tudo. Felicidade. Tudo, tudo, tá? Você pode ver, eu percebo isso nas minhas amigas antigas, né? Quando elas começavam a namorar alguém, elas largavam tudo, tá? Parava de sair com as amigas, parava de sair, só ficava com aquele cara. Isso é a pior coisa que uma mulher vai fazer. Já mostra que mulher é doente. Porque a mulher tem que ter vida própria. Ela não pode ficar só no homem. Ela não pode ficar só no homem. O homem, né? Vai e volta. Pode ser uma roubada esse cara, tá? Então, existe um perfil de homem que é roubada. Eu não sei como é que a mulher não percebe isso. É por isso que eu nunca me meti em roubada. Nenhum homem me persegue. Homem mexe no saco. Pelo contrário, ele quer fugir. Ele quer fugir de mim. Quando termina, ele não vê a hora de terminar. Geralmente sou eu que termino. Tá, que é isso? Então, ele não quer me ver nem pintada de ouro. Por quê? Porque é infernizo. É infernizo. É infernizo esse homem. É infernizo. Ele tem que andar na linha comigo. Ou ele anda na linha, mas afora. A minha da roça. Eu não tenho carencia. A mulher é carente, sabe? Ela se submete a essas coisas todas. Eu não. Eu só faço o que eu quero. Ele é que tem que se submeter a mim. Ele é que tem. Ah, não tá feliz, vai embora. Então, assim, a mulher tem que ser assim. Primeiro, ela tem que tomar muito cuidado com o homem que ela escolhe. Inclusive, pra ter amizade, tá? Muito, muito. Tem que ser redobrado. Por quê? E esse homem, ele tem que ser controlado, limitado. Tá? Porque é um homem espaçoso. Se você deixar, ele toma cuidado. Tá? Então, olha, eu não permito, tá? Essa banda da ideia. A mulher permite. Aí, depois, o cara vem pro teu lado, achando que você é igual as outras mulheres que aceitam. Esse vem. Quebra a cara. Quebra a cara. Comigo, quebra a cara, tá? Eu sou difícil. Uma mulher difícil. Eu sou infernal. Eu sou infernizo, homem. A vida do homem que tá comigo. Eu infernizo. Ele fica completamente piruta, tá? É uma estratégia. Completamente. Ele fica... Eu infernizo a vida dele. Eu sou assim. Infernal. A escorpião é assim, tá? A escorpião é assim. Ela é infernal. Ela nunca mais quer ver. Me ver pintada de ouro. Eu acho bom. Porque é o seguinte. O homem é... Tem um perfil de homem que a mulher não pode se relacionar de jeito nenhum. É roubada. Mas ela cai. Aquele homem que agrada muito a mulher, fica elogiando, quer logo casar, sem relacionar, já quer namorar. Nem com isso, ele tá falando que ama ela. Bonzinho, leva presente. Grudento. O homem grudento é roubada, gente. O homem grudento é obsessivo. O homem grudento, ele vai te agredir. Você pode ter certeza. O homem que gruda é a pior coisa, tá? Você já vê que o perfil dele é doentio. O homem grudento. O homem não pode ser grudento. O chiclete. O homem chiclete é horrível, periculosíssimo. Esse é o sociopata. O sociopata é aquele homem que te agrada muito. Fica falando que você é bonita. Que ama você. Que você é demais. Te elogiando muito. Desconfie. Quando o homem te elogiar muito, desconfie. Desconfie que ele é sociopata. Ele tem tudo pra ser. Tudo pra ser. Porque o sociopata, ele é assim. Ele vai ganhar sua confiança primeiro. Aumentar sua autoestima. Depois ele destrói tua autoestima. É assim que o psicopata faz. Gruda em você. Não deixa você ter vida própria. Ter contato com a tua família, com as tuas amigas. É a estratégia dele de domínio. Você não pode... Porque é o seguinte. Senão ele perde o poder sobre você. Tá? É a estratégia do psicopata. Tá? Porque na mulher, a mulher tem que ser mais esperta. Muito mais. Ela vai continuar sendo vítima desses homens. Enquanto ela não acordar e não cuidar da autoestima dela. Porque quando você tem uma autoestima boa, você se acha demais. Que nem eu, por exemplo. Que me acho demais. Acho que nenhum homem serve pra mim. Nenhum homem está à minha altura. É isso que eu acho. Acho não. Tenho certeza. Absoluta. Tá? Então, Will. Eu testo muito. Muito. Ele será muito testado. Geralmente, não vai aguentar. Quem fica é só quem gosta muito, muito mesmo. Porque eu boto a prova mesmo. E eu testo. Eu deixo ele no banho baía. Na panela cozinhando, eu gosto de fazer isso. Quem gostar, fica. Quem não gostar, carinha na hora. Como ninguém gosta, vai embora. Eu acho bom. Tá? Eu acho bom. A mulher tem que não pode se relacionando assim. Já conhece o cara, já vai com o cara. É um perigo isso. É um perigo isso. É um perigo a mulher. A mulher confia demais. Essa carência que as mulheres têm, é isso que acaba com elas. É isso que acaba com as mulheres. A carência. E essa cultura machista, né? Que coloca pra mulher que ela precisa estar com homem. Não, ela precisa estar sem homem. Que aí ela vai melhorar. Homem detona você, teu emocional. Gruda em você. Homem que gruda. Gente, mulheres. Homem que gruda. Foja dele. Ele é obsessivo. Ele vai quer problema pra você lá na frente. Ele quer te sufocar pra você não ter vida própria. Ter contato com outras pessoas. É uma forma de manipulação. Dando pitaco. Se você vai usar essa roupa ou outra. Imagina, isso não existe. Imagina. Um homem dá pitaco, alguma coisa minha. Tá morto. E um homem fez isso comigo. A mulher permite. Aí eu se vi o permite. Um homem pra falar se você pode sair com o saio, não. Ele tem que se catar. Fica com a caminha da roça. A mulher precisa. Cuidado. Selecionar melhor. Não tá bom. Fique sozinha. Você tá mais segura. Você não tá segura com o homem hoje em dia. Ele vai te ferrar lá na frente. Eu tô falando isso porque eu fui casada há muito tempo. E ele não cantou de galo. Tá? Eu cantei de galo. Ele é pôr fino. Ele é pôr fino comigo. E outra. Por isso que ele não quer me pintar de nem ouro. Tá? E briga mesmo. Se fosse hoje que eu tenho mais conhecimento do Cate Marcelo. Ele pega ferrado. Ferrado. Eu usei a capoeira, claro. Foi necessário. Se precisar, usa. Claro, sem dúvida. É a arte da guerra. O cara tá dormindo com você. Isso não tem jeito que tá dormindo com você. Eu nunca confiei. Eu nunca confiei em homem. Mesmo quando eu fui casada há muito tempo com um, 12 anos, eu nunca confiei nele. Eu dormia com uma faquinha embaixo da cama. Eu nunca confiei nele. Por isso que eu não me fiei. É, claro, perdi meu tempo, né? Ah, foi gostoso. Eu ficava viajando e tal. Mas por ele foi tempo perdido. Claro. Não é por ele que foi legal. Foi legal porque eu ficava viajando. Pra lá e pra cá. Fiquei fazendo matéria. Isso foi legal. Mas por ele foi perda de tempo, tá? Eu não fico vendo. A mulher precisa tomar cuidado. A defesa pessoal começa na escolha. Quem é a mulher que está escolhendo pra ficar com ela? Amigo. Porque, gente, os índices de violência doméstica, de indito, quem agride a mulher e mata a mulher é a pessoa conhecida dela. É conhecida nela. Então, ela tem que tomar cuidado, né? Com quem ela escolhe. Geralmente é marido, namorado, noiva, amante, amigo, tá? Não pode. Por isso que eu assisto o ID. O ID, eu já era assim. Eu sempre fui assim. Antes do ID, eu sempre fui assim, né? Nunca confiei. Eu sempre fiquei achando que eles podiam aprontar. Sabe? Fazer alguma coisa, botar alguma coisa no carro. Eu não saio. Não saio no carro de homem. Quando eu saio, eu só saio se for um amigo. Eu sei que eu posso pular. Sei que vai fazer alguma coisa. Mas, gente, eu não saio. Eu não gosto muito, não. Fico desconfiada. Pegar carona com o homem é perigo. Sair com o homem e nesses encontros, né? Tem que ser um lugar público. Familiar a você. Você lá, você sozinha, ele lá, se encontrar lá, sem ele estar dentro de uma mulher. Tá? Então, o homem não pia. O homem pia fino comigo. Pia? Pia? Eu não sou adorada. Eu sou temida. Prefiro assim. Então, assim, nunca tive problema de violência. O homem me perseguindo, essas coisas. Eu corto. Acabou. Gente, mulheres. Acabou, acabou. Não tem que ficar encontrando. Ficar encontrando com o cara. Acabou, acabou. Morreu. A mulher é aí que ela se ferra. Porque ela vai encontrar com o cara. O cara arruma uma armadilha, um enroscado e mata ela. Não irei assim. Eu vi. Todos aconteceram assim. Ela terminou o relacionamento. Foi encontrar com o cara. O cara deu uma desculpa que queria conversar. Eles mentem. Isso é desculpa. Isso é pra te ferrar. Aí, ela vai encontrar e ele mata ela. Pelo amor de Deus. Acabou, acabou. Morreu. É morto. É morto. Sabe? Não é buçada de comida arrequentada. Deus me livre. Mas é assim. Então, falta muitas vezes a mulher e a autoestima. Eu vi isso. No Charles Manson, eu vi isso. Como é que ele pegava as mulheres, né? E doutrinava as mulheres. Eram as mulheres que não tinham de cima. Carentes. Ele ia nisso. O homem vai nisso. O homem vai no emocional da mulher. E vai no emocional da mulher. E aí, ele manipula e manda nela. Tá? É isso. Presta atenção, gente. Acorda. Tua vida. Tua vida vale mais. Um casinho, um relacionamento, um homem, tá? Tua vida vale mais. Cuida mais de você. Em vez de ficar perdendo tempo atrás de homem, cuide da sua autoestima. Vá atrás de você. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.